Bom dia! Sexta-feira, sexto, 5h30 da manhã, minha gente. Já estou trocada, já tenho mandioca na airfryer. Já tomei esse copo de água, ele tem o que? Uns 350ml. E agora, bora fazer aquele cafezinho esperto. Vou pegar a xícara. Eita, só tá com essa. A mandioca já tava cozida, tá, gente? Eu já cozinho uma leva dela. E aí eu só coloco ela na airfryer pra ficar esse douradinho. Hum, essa cobertância que eu amo ver um putz grila. Nossa, tô numa fase amando de paixão mandioca. Vou pegar aqui, salzinho, pra colocar na mandioca. Hoje tá frio. A provisão do tempo falou que sexta-feira, o tempo, o é, o clima é mudando. E mudou, gente. Eu sempre acordei animada de manhã. Nem com a escola, eu estava de manhã. Então, assim, sei lá, eu acho que deve ser por isso que é tão normal pra me acordar cedo. Porque eu sou bem cedo de manhã, assim, a vida toda. Eu abro o olho, tá, já tô assim. É doido, né? Bom, esse agora é meu pré-treino. Então, mandioca e café. Antes, eu não fazia pré-treino. Eu treinava, tipo, em jejum. Nem tão jejum, né? Porque eu tomava, tipo, um suquinho de uva. E o suco de uva, ele tira o jejum. Mas era só o suco, assim. Ou muitas vezes, nem o suco eu tomava, era só um café mesmo. Mas agora, com essa dieta pra ganho de massa muscular, Eu tô fazendo esse pré-treino, assim, e tô na fase de mandioca. Vem? É um crocante. Não, gente, muito maravilhoso. Normalmente, eu acordo com a barriga bem sequinha, né? Desde que comecei a fazer a dieta. Hoje é sexta, eu comecei segunda. Então, desde que comecei a dieta pra ganho de massa muscular, eu não tô mais acordando tão sequinha. Mas vocês sabem que dieta de ganho de massa muscular, você tem que se desprender de barriga. Se ficar encanada com a barriga, que não tá definida, que não tá sequinha, é uma tortura. Fazer dieta de hipertrofia. É exatamente por isso que eu nunca fui fã de hipertrofia. Muitas vezes, Drica, por que você não ganha massa muscular? Eu nunca gostei, assim, do processo do ganho de massa muscular. Porque eu realmente me sinto bem sequinha. Pra mim, tipo, eu me olhar no espelho e ver que a barriga tá definida, sequinha, num corpo magrinho, tipo, me faz muito bem. Mas como eu já tenho falado pra vocês, eu falei, gente, eu já ando com uma gula imensa, porque eu tô, tá frio, eu tô com vontade de comer muito, eu tô numa fase que eu quero comer muito. Ué, comer muito por comer muito, então vamos alimentar o músculo. E eu tenho falado, né? Contei pra vocês ontem porque eu comecei a dieta pra ganho de massa muscular. Falei um pouco mais da dieta. É, eu olho, vejo que não tá do jeito que eu gosto, né? A barriga. Tá tudo certo, mas... E eu tô animada dessa dieta pra ganho de massa muscular. E eu tô animada dessa dieta. E eu tô animada dessa dieta. Socorro! Olha o ódio de hoje. Eu não consegui terminar. Eu parei no Abimete. Eu fiz 61. Não consegui terminar. E eu usei o peso do Amador. 115. Acabei de chegar em casa, já preparei meu cafezinho da manhã. Aí eu fiz ovo mexido. Coloquei uns pedacinhos de queijo de castanhas. Piquei melão. Fiz panqueca de banana com pasta de amendoim. Aí eu quero tomar metade desse iogurte aqui. E eu quero colocar um pouquinho de granola sem glúten. Picolézinho tá aqui, deitadinho. Cabecinha no tranvesseiro. Ai, gente. Ai, picolézinho. É a orelinha dele. É um triângulo. Ai, perfeição. Acabei de tomar um banho. O plano agora é o seguinte, aqui do dia. Vou editar um vídeo agora. Opa! É... Credo que o tempo tá nublado. Tá chovendo. Tá garoa. Não dá pra... Seguinte. Eu vou editar um vídeo agora. Assim que eu editar vídeo, eu vou estudar, fazer uma... Uma horinha. Tô estudando alimentos funcionais. Então... Depois... Dá uma geralzinha. Aqui em casa. Aí... A segunda parte do dia vai ser... Editar outro vídeo. Isso dá mais uma horinha. E aí cestou. Acabei de tomar água. E uma coisa... Ai, calma aí. Pronto. Uma coisa que eu tenho feito desde segunda-feira. É... Tomar conta da minha água. Eu andava bebendo muita água, não. Eu sou uma pessoa que eu não tenho facilidade de beber água. Então... Ai, tem uns quadros! Calma. Deixa eu concluir e eu mostro os quadros. Então, o que eu faço é o seguinte. Eu me forço. Eu boto estratégias. Eu coloco o celular pra despertar. Eu baixo o aplicativo. Eu fiz um monte de coisa. É... Eu me forço mesmo. Deixo a água perto. Pra... Porque pra mim não é normal beber água. Se eu não me forço, eu não bebo. É isso. Agora eu vou mostrar os quadros. Temos esse quadro. Temos esse quadro. Por enquanto, só esse tá pregado. Porque nós não queremos furar a parede. E nós compramos isso daqui pra... Pros quadros. Só que a gente comprou menos. E vai chegar mais. O P colocou o quadro. O escritório dele. Acabou colocando o quadro. E acabou o negocinho. E a gente... Tá pra chegar. Ele já vai pregar. Eu acho que os quadros vai dar uma carinha bem legal aqui. Bom, esse cantinho aqui do espelho com a plantinha. Ó. Já deu uma carinha bem legal, né? Raki. Picolé dormindo. Ai, meu Deus do céu. Se tiver criaturinha mais perfeita, eu não conheço. Ourinho. Meu filhinho de pelo é um japonêsinho. Ai, meu, mãe. Eu tô aqui. Sentadinha. Vou editar vídeo agora. Ficou lezinho, tá aqui. Super. Dormindinho. Partiu. Edita vídeo. Enquanto... Acabei de editar o vídeo, né? Enquanto o vídeo, ele tá sendo salvo no programa, eu vou higienizar os legumes. Gente, eu fui na feira quarta-feira e eu ainda não consegui higienizar os legumes. Cês acreditam nisso? Normalmente, quando eu vou na feira, no mesmo dia, eu já higienizo. Essa semana, eu não consegui. Então, cês acreditam que os meus rebomas estão aqui? Ó. Eu vou tirar da sacola. Mas olha a coisa. Estão lindos ainda, né? E eu fiquei pensando assim, ai, vou perder os meus legumes porque tá aqui na sacola. Olha que riqueza, gente. Gente, é muita riqueza, né? Olha. Olha essa... Essa couve-flor. Gente, eu comprei uns dois quilos de tomate. Ai, minha mandioca maravilhosa de pré-treino. Ai, tô viciada em mandioca. Jesus amado. Olha, dois quilos de tomate pra fazer molho de tomate caseiro. É, vagem. Ó, que riqueza. Ah, eu ganhei diferente. Essa mexinha bonitinha. Eu não quis, né? Na feira. Ah, porque esse negócio de coronavírus, né? Eu não gosto mais de comer assim, né? Aí eu falei, olha, mas eu quero. Eu levo pra casa experimento, sabe? Aí eu vou lavar, higienizar e comer. Então tá aqui, gente. Eu vou higienizar tudo isso daqui. E aí, enfim, vamos higienizar. Nossa, tá a maior chuva agora. E hoje eu tinha me planejado, assim, à tarde, de ver o box da cama. A gente tá sem o box da cama ainda. Nosso colchão tá no chão ainda, gente. E aí, eu tinha me planejado e fazer o seguinte. Aqui na Avenida Ibirapuera, né? Tem um monte de lojas de colchão. E tinha me planejado de pegar o Benji e ir nas lojas de colchão. Tipo, meu, tudo é uma grudada na outra. Então tinha me planejado de pegar o Benji e uma em uma na. E é só gostar de algum box. Levar, né? Quando a chuva já era meu plano de box. De ver o box hoje. Tá bem chuva mesmo. Comprei esse queijo Minas padrão de castanhas, de caju. Em relação ao gosto, tem nada a ver com Minas padrão normal. Queijo Minas normal. Os queijos veganos, tipo, ele tem um gosto meio forte, sabe? A consistência, assim, ela é mais durinha. Mas, eu gosto. Existe um amor e ódio, né? Com as coisas veganas. Ou as pessoas odeiam, acho ó. Ou as pessoas gostam. Eu faço parte do perfil das pessoas que gostam. Então, claro, um queijo comum, branco comum, em relação ao sabor, é infinitamente mais saboroso. Eu acho. Mas, esse aqui, vegano, é gostoso. Eu gosto dessas coisinhas, assim. Eu acho gostoso. Gente, comprei pra conhecer esse lava-roupa. Sabão de roupa. Gente, alguém já usou? Eu achei a proposta muito legal. Tipo, todo natureba. Dispensa amaciante. Tipo, não precisa usar amaciante. E todo natureba, sabe? Tudo bem. Eu quero pegar... Vamos ver se vai ser bom. Aí, eu falo pra vocês. Eu comprei esse sabão todo cheio das coisas. Lembro que eu tava com uma... Não era alergia. Alguma coisa que não tava legal, né? Na minha axila, assim. Tava provocando... Ai, o dermatologista que era alergia. Ah, mas... Não tava indo bem. Aí, ele pediu. Ele falou que era pra eu usar, na verdade, um sabão chamado Roma. Aí, eu não achei esse Roma. E achei esse no mercado que eu li. Falei, nossa, parece que é bem legal. Falei, ah, gente. Vou levar pra testar. Vai que... Né? Vai que é bom. E aí, por isso que eu peguei ele. É caro? É. É. Mais caro. Mais caro. Acabei de higienizar os legumes aqui. Gente, eu vou fazer agora, é, pra almoçar, couve-flor no forno. É, coloquei aí a couve-flor na travessa. Coloquei azeite. Meu, um monte de temperinho. É, alecrim, sal. Vou colocar no forno agora. O melhor foi, um monte de temperinho. Tipo, só esse daqui, de... Dezequim, que eu esqueci o nome. Nem sei que temperinho que é esse. Mas tem, enfim, esse. E sal. E tipo, nossa, coloquei um monte de temperinho. Bom, acabei de processar um monte de pepino. Eu uso processador. Essa lâmina aqui. Nossa, meu, praticidade, né? Tomatinho, cereja, pepino. Eu jogo orégano pra ficar gostosinho. Então, já tenho um estoque de saladinha. Duas horas da tarde, eu vou almoçar a couve-flor, arroz, feijão, franguinho e essa salada de pepino com tomate de cereja. Ó o Benji. O Benji tá querendo na sacada dos passarinhos. Aí tava tentando abrir. Você quer ver os passarinhos, mamãezinha? Você quer ver os passarinhos, mamãezinha? Essa é a sacada que tem os passarinhos. Mas não tem passarinho hoje, Bibi? Sentou pra ver. Fazendo pipoca. Vamos ver, vem lá atrás. A gente tava no quarto, nós dois. Eu tô na cama editando o vídeo. E o Benji tava brincando. E aí eu vi que a pipoca parou de fazer. Aí eu vim correndo. Aí ele veio correndo atrás, meu companheirinho. Tá muito frio hoje, minha gente. Pipoquinha maravilhosa, deslumbrante. Tô no quarto, terminando de editar o vídeo que eu falei que eu queria editar hoje. O segundo vídeo que eu queria editar hoje. Tô editando ele. Não consegui estudar o que eu queria. Mas tudo certo, gente. Tudo certo. Tem vezes que a gente planeja nosso dia. Ah, vou fazer isso. Ele sempre sai conforme o planejado, né? Tá tudo certo. Ai, gente, gostou. Tá um frio. Tô de roupão, pipoca, deitada e colé. Não. Gente, se tiver vida mais perfeita do que isso, não existe. Frio, edredom, pipoca e roupão. Gente, isso é vida perfeita. Isso é vida perfeita. Acabei de comentar. Isso é vida deslumbrante de... Ai, pipoca. Fiz com o vídeo, vai. Acabei de editar o vídeo. O vídeo tá subindo. Enquanto isso, eu vou assistir Guedes Anatomy. São 8 horas da noite. Fiz lá, gente, só. Fiz lá, 8 horas da noite. Ai, gente, tão gostosinho aqui. Eu vou assistir Guedes Anatomy enquanto o vídeo tá subindo. Bom, gente. Passando agora pra finalizar o vlog de hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. No canal, deixa o like de vocês, tá bom? Beijos, até amanhã. Tchau.